E quem foi que atirou? Não sei quem foi não Você não estava dentro do carro? Não sei quem foi não Esses elementos estavam vindo de Brejo, de Inácio Hervais, que é próximo de Duque Bacelar, Coelho Neto, aquela região ali, né? E que eles teriam feito, estouraram os correios dessa cidade que eu falei e vinham no Corolla Preto E chegando ali na entrada de Coelho Neto, se depararam com a viatura nossa, ou melhor, do segundo batalhão Aí passaram pela viatura e logo depois tomaram de assalto o Prisma, né? Que foi recuperado, a vítima está lá na central, em Timon, e foram alvejados por nossa guarnição já aqui em Timon Eu sou preso da Polícia Federal Como é que tu fez, teu crime? Correio, correio, tá aqui Ele é federal É, federal Não tem nada a ver com ninguém não Mas aí tu fez um assalto, agora também tu vai responder na Justiça Federal Só na Federal Desde 2005 o México Federal Mas vocês fizeram algum assalto lá? Queria fazer um assalto onde era o assalto? Foi um assalto onde era o assalto Foi um assalto onde era o assalto Não, mas você sempre estava de graça Quatro caras armados dentro de um carro Os policiais que fizeram um assalto aí, ó Aí o saco de dinheiro Aí o saco de dinheiro, hein? Qual aquele saco de dinheiro? Cinco, cinco, não é assalto É arrombamento, arrombamento Eles arrombaram o que foi? Caixa de eletrônio? É federal, é federal A saída lá que você fizeram lá? Eu conheci os direitos Com quem foi lá, do dinheiro lá? Com quem foi lá? Com quem foi lá? Hã? Não sei de nada Agora tu não sabe Tu roubou, atirou na polícia Tu não sabe agora de nada Hein? E quem foi que atirou? Não sei quem foi não Tu não estava dentro do carro? Não sei quem foi não Tem quarenta mil reais no carro, rapaz E aí? Quarenta mil reais no carro? Sim E aquele dinheiro lá de que foi? Ah, não estou sabendo de quarenta mil reais não E aquele dinheiro lá que tinha, de que reais? Não sei de quem era, não estava comigo não Eu estava dentro do carro Não estava comigo não, senhor E estava com quem? Eu não sei não, não estava comigo não Os indivíduos de fome, os indivíduos são oriundos aqui do Promorá O Dacal já tem uma ficha muito grande por assalto Alguns já tem até homicídio Então é como só essa, ele está no apoio aí E posteriormente eles serão recambiados de novo lá para Timor Ai, 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 estou demais Ai, 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 ai Ai, 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 eu queria, eu queria um remédio forte pra me aquietar o que você não pensou na hora de atirar na polícia? eu não atirei não tá bom, não vou falar mais não as polícias do Maranhão a polícia do Piauí trabalhando em parceria os dois estados aí, a bala comeu muito aqui na região de Timor na chegada que estava vindo de Caxias e aí teve troca de tiro, os policiais do Maranhão trocou tiro com as bandidas estão vivos, graças a Deus não aconteceu nada com as polícias e a gente aqui registrando aqui mais um flagrante do Repórter ai meu barriga, ai meu barriga